Fala cara! Então você derrotou o Golem e agora nós vamos continuar nossa build de Invocador aqui no Terraria. Essa é uma build que vai desde o pré-cultista até o fim do jogo. Lembrando que temos outros dois vídeos falando desde a build inicial, no pré-hard mode, até o Golem. E esses dois vídeos vão estar aqui na playlist que eu vou mostrar aqui no canto superior direito da tela pra você. É só clicar lá se você não assistiu algum dos dois. Bom, essa não é a única forma de fazer uma build para o Invocador, mas com ela você vai conseguir chegar até o fim do jogo. Então vamos lá ver a build para o pré-cultista. Primeiro vamos falar sobre as armas que você pode ter no pré-cultista. Iniciaremos com a arma de chicote, que é a Caleidoscópio. Ela é uma arma que dá um chicote, que vai a uma distância razoavelmente longa e que tira um bom dano. Além de adicionar marcas para danos para sua invocação. E o melhor modificador de status dela é o Lendário, que dá 15% a mais de dano, 10% de velocidade, 5% de chance de ataque crítico, mais 10% no tamanho e mais 15% de recuo. E para conseguir essa arma, basta você enfrentar a Imperatriz da Luz durante a noite. E dentro da bolsa do tesouro, pode vir essa arma, Caleidoscópio. Agora como invocações, temos as seguintes opções. A primeira, e a melhor delas, seria você utilizar a Terra Prisma. Que vai invocar espadas encantadas para poder lutar com você. Essas espadas, ao ver o inimigo, elas vão atacar ele. Desse jeito. Mas, para você pegar essa arma Terra Prisma, é um pouco difícil, pois você vai ter que derrotar a Imperatriz da Luz durante o dia. Eu tenho um tutorial, vai estar aqui no canto direito, superior da tela para você, dizendo exatamente como derrotá-la. É só entrar nele e descobrir como é que faz. O melhor modificador de dano dele é o Implacável, com mais 18% de dano e menos 10% de recuo. Caso você não consiga enfrentar a Imperatriz da Luz durante o dia e derrotá-la, temos mais uma opção para você. Que é ter a invocação chamada Xeno Cajado. Com ele, você vai invocar alguns OVNIs para lutar com você. Desse jeito. E esses OVNIs vão atrás do inimigo e vão atacar ele com o Slazer. Desse jeito aqui. E para conseguir esse Xeno Cajado, você tem que derrotar o chefe da Invasão de Marte, que é um evento. Se você não sabe como invoca o evento A Invasão de Marte, vou deixar aqui do lado direito, superior da tela, como invocar essa invasão. E o melhor modificador de dano também dele é o Implacável, com mais 17% de dano e menos 10% de recuo. Para combar com o Xeno Cajado, você utilizará o Cajado da Hidra Congelada. Ela é uma torre defensiva, na qual você invoca uma poderosa Hidra que gospe gelo nos inimigos. Você invoca ela no chão, desse jeito. E ela vai atacar os inimigos que se aproximarem. Então você consegue combar, tendo vários OVNIs e uma Hidra Congelada, para fazer o trabalho. Para conseguir esse Cajado da Hidra Congelada, você vai precisar de uma chave congelada. E para conseguir a chave congelada, será necessário que você enfrente inimigos aqui do gelo. Enfrentando os inimigos do Bioma do Gelo, você tem uma pequena chance de que eles dropem a chave congelada. É bem pequena mesmo. Então, você vai ter que ficar muito tempo enfrentando. Fazer um local para farm mesmo, dessa chave. E quando você tiver em mãos a sua chave congelada, você vai ter que vir até o baú congelado e abrir o baú congelado. E dentro dele, você irá encontrar com uma certeza de 100% de chance o Cajado da Hidra Congelada. E o melhor modificador de dano dele também é o Implacável, com mais 18% de danos e menos 10% de recuo. Agora você tem todas as armas. Iremos para as armaduras do pré-cultista. Para enfrentar o pré-cultista, nós utilizaremos a armadura assustadora. O elmo assustador, a peitoral assustador e as calças assustadoras. O elmo assustador aumenta o número de lacaios em 1 e aumenta os danos causados por lacaios em 11%. O peitoral assustador aumenta o número de lacaios que você pode ter em 2 e aumenta os danos causados em lacaios em 11%. E a calça assustadora aumenta o número máximo de lacaios em 1, aumenta os danos causados por lacaios em 11% e 20% de aumento na velocidade de movimentos. Além de um bônus, quando você tiver a armadura completa, de aumentar os danos causados por lacaios em 25%, melhorando muito o dano em suas invocações. E para fazer a sua armadura assustadora, basta você trazer madeiras assustadoras para a sua bancada de trabalho. Trazendo 200, você faz o elmo assustador. Trazendo 300, você faz o peitoral assustador. Trazendo 250, você faz suas calças assustadoras. E para conseguir madeira assustadora, você deverá dar início ao evento chamado Lua de Abóbora. E durante o evento Lua de Abóbora, alguns monstros irão dropar as madeiras assustadoras. Principalmente a própria Árvore da Morte. Ela dropa para você bastante dessas madeiras assustadoras. Certo, finalizamos então as armaduras e vamos para os acessórios pré-cultistas. Como acessório, o primeiro acessório que você vai desejar ter é o emblema do invocador. Um item que te vai dar 500% a mais de dano por lacaios. E para consegui-lo, basta derrotar a famosa parede de carne. Derrotando a parede de carne, você vai conseguir a bolsa do tesouro, que dentro dela vai poder vir o seu emblema do invocador. O segundo acessório é o escaravelho de papiro, que vai te dar um aumento de máximo de lacaios em 1 e aumenta o dano e recuo causado pelos lacaios. Ele é um item que eu já fiz o tutorial de como fazê-lo. Vai estar na playlist de tutoriais aqui no canto direito superior da tela para você. O próximo item é o pergaminho do Necromancer, que aumenta o número de lacaios que você pode ter em 1 e aumenta o dano causado por lacaios em 10%. Você vai conseguir ele também durante a lua de abóbora, enfrentando os monstros que tem por lá. O próximo acessório são as luvas de carcaju, que aumenta o recuo de ataque físico, 12% na velocidade de aumento do dano do ataque físico, permite o ataque automático com armas de ataque físico e aumenta o tamanho das armas de ataque físico, além de chance dos inimigos mirarem de você é maior. Ela é boa para o invocador, porque ajuda no seu chicote, aumentando tanto a velocidade do dano dele, quanto deixando ele automaticamente na hora que você ataca. É um acessório que eu também já fiz. Como você criar ele é um pouco mais difícil e vai estar aqui no canto superior direito da tela, para você acessar e descobrir como fazer. O próximo, nós vamos trocar nossas asas para asas do peixe dragão. Vai ser uma asa que vai te permitir voos um pouco maiores e mais velozes. E para conseguir essa asa, você vai ter que derrotar o peixe dragão, que é um chefe que você consegue invocar, indo para algum bioma do oceano que você tenha, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E com a ajuda do verme da trufa, que é uma isca, você vai pescá-lo utilizando sua varinha de pesca. Ao pescá-lo, você vai ter que derrotá-lo. Derrotando o peixe dragão, ele vai te dar uma bolsa do tesouro, que pode vir a asa do peixe dragão dentro dela. Próximo item é o equipamento Mestre Ninjas, que vai permitir que você tanto escale paredes, quanto tenha uma chance de você se esquivar de ataques. Por exemplo, esquivar, escalar paredes assim, ou esquivar de ataques apertando duas vezes para o lado. Você vai poder esquivar dos ataques dos inimigos. E ele e o equipamento Mestre Ninja é um item um pouco mais difícil de ser feito, que por isso eu já fiz um tutorial sobre ele e vai estar aqui na playlist, que eu vou deixar para vocês de tutoriais no canto direito superior da tela. E o último acessório, muito importante caso você esteja no Hard Mode, é o Casco Celestial. Você vai se transformar em um lobisomem durante a noite e um tritão quando entrar dentro da água. Mas além disso, você vai aumentar o seu dano, a velocidade de ataque, chance de crítico, regeneração de vida, defesa, velocidade de mineração e recuo dos seus lacaios. Além de não perder a respiração quando você entra dentro da água. Essencial para caso você esteja jogando no Master Mode. E para fazê-lo eu também já fiz um vídeo, ele é um pouco mais difícil de ser feito também, vai estar no canto superior direito da tela. Você vai poder acessar esse vídeo e descobrir como fazer esse item. E é isso, com todos esses itens você vai poder enfrentar o Cultista. E vamos passar agora para uma build pré-enfrentamento do Senhor da Lua. Então, antes de você enfrentar o Senhor da Lua, que é o último chefe do jogo, você vai querer ter as seguintes armas. Primeiramente, você vai continuar com o seu Calendoscópio, que é o seu Chicote. E se você tiver conseguido o Terra Prisma, você vai continuar com ele e é só ele que você precisa. Mas caso você não tenha conseguido o Terra Prisma, você vai poder utilizar uma dessas duas seguintes invocações. Ou o Cajado do Dragão de Pó das Estrelas, que vai invocar um dragão para lutar com você, desse jeito. E esse dragão vai acertar o inimigo quando chegar perto dele. Passando por ele, desse jeito. E o melhor modificador de dano dele é o Implacável, com mais 18% de danos e menos 10% de recuo. Para fazer ele, você vai ter que vir aqui no seu Manipulador Ancião, um item que você conseguiu ao derrotar o Cultista, e trazer com você 18 fragmentos do Pó das Estrelas. O outro item, sem ser o dragão, pode ser o Cajado da Célula de Pó das Estrelas, que invoca uma Célula de Pó para lutar com você, desse jeito. Ela é diferente do dragão, que tem que passar por ele para dar dano, ela simplesmente vai atirar no inimigo, desse jeito. Para fazê-la também, você vai vir aqui no Manipulador, e trazer consigo 18 fragmentos do Pó das Estrelas. E, para conseguir o Fragmento de Pó das Estrelas, primeiramente você vai ter que dar início ao evento dos Pilares Celestiais, derrotando primeiro o Cultista, ao você chegar na Dungeon e matar os amigos, liberando o Cultista. Derrotando o Cultista, você vai dar início ao evento Pilares Celestiais. Aí você vai vir aqui no seu mapa e descobrir onde está cada pilar. O pilar que você deseja destruir para conseguir o Fragmento do Pó das Estrelas é, obviamente, a Coluna de Pó das Estrelas. Quando você chegar até o pilar, você vai ver que vai aparecer vários monstros perto de você. Você deverá matar esses monstros para poder liberar a coluna. E, ao derrotar os bolsos suficientes, o pilar vai liberar um escudo. Você vai poder destruir o pilar. Destruindo o pilar, vai poder aparecer para você fragmentos do Pó das Estrelas aqui. Agora você tem todas as armas necessárias para enfrentar o Senhor da Lua. E vamos para as armaduras. Quanto às armaduras, você vai continuar com as suas armaduras assustadoras. Você já tinha utilizado no pré-Cultista. Tanto o elmo, quanto a peitoral, quanto as calças. Agora, quanto os acessórios que você vai utilizar para enfrentar o Senhor da Lua. Também, você irá continuar com todos os acessórios que utilizamos para enfrentar o pré-Cultista. O emblema do invocador, o escaravelho de papiro, o pergaminho do necromancer, as luvas de carcaju, o asas do peixe dragão, o equipamento mestre ninja e o casco celestial. E agora você está pronto para enfrentar o Senhor da Lua, o último chefe do jogo. Depois de enfrentar o Senhor da Lua, você tem como opção ter uma última build. Uma build de fim de jogo. Que vai facilitar você enfrentar imensamente qualquer outro chefe que tenha. Para conseguir itens, conseguir fazer as missões, platinar o jogo, qualquer outra coisa que você deseje fazer. Então vamos para as armas que você vai querer ter no fim de jogo. Você vai poder continuar o seu caleidoscópio, o seu terraprisma e caso você não tenha ainda conseguido enfrentar a Imperatriz da Luz durante o dia, você pode continuar o seu cajado do pó de dragão das estrelas ou o seu cajado de células de pó das estrelas. E agora adicionaremos mais um item que é uma torre defensiva. Vai ser o cajado de arco-íris. Que vai dar esse ataque de arco-íris aqui com uma certa defesa a mais contra os inimigos. O modificador de dano dele também será o Implacável com mais 18% de danos e menos 10% de recuo. Para conseguir o cajado do arco-íris, você deverá derrotar o Senhor da Lua. E ao derrotá-lo, você vai conseguir pegar uma bolsa do tesouro e dentro dessa bolsa do tesouro é possível vir o cajado de cristal arco-íris. Agora como armaduras para o fim do jogo, nós utilizaremos a armadura do pó das estrelas. Cujo elmo vai aumentar o número de lacaios que você pode ter em 1 e aumenta os danos causados por lacaios em 22%. A armadura de placas de pó das estrelas aumenta o número máximo de lacaios que você pode ter em 2 e aumenta os danos causados por lacaios em 22%. A calça do pó das estrelas aumenta o número máximo de lacaios que você pode ter em 2 e aumenta os danos causados por lacaios em 22%. Além disso, você vai conseguir criar um guardião do pó das estrelas que protegerá você de inimigos próximos. Que é esse carinha aqui que fica perto de mim. E ele vai atacar os inimigos. Sendo bem forte. E para fazer essa armadura, você vai precisar vir aqui no seu manipulador ancião e trazer com você fragmento do pó das estrelas e barras de luminita. Para fazer o elmo, você vai precisar de 10 fragmentos e 8 barras. Para fazer a armadura, você vai precisar de 20 fragmentos e 16 barras. Para fazer as calças, 15 fragmentos e 12 barras. O fragmento do pó das estrelas, você já sabe como conseguir, derrotando os pilares do pó das estrelas. E já a barra de luminita, você consegue derrotando o senhor da lua. E é isso, agora vamos para os acessórios necessários no seu fim do jogo. Você vai continuar com o emblema do invocador, com o escaravelho de papiro, o pergaminho do necromancer, as duvas de carcaju, o equipamento mestre ninja e o casco celestial. Apenas iremos trocar as asas, das asas do peixe dragão para a asa de pó das estrelas, que é a melhor asa do jogo. E para fazê-la também, você irá até o seu manipulador ancião trazer com você 14 fragmentos do pó das estrelas e 10 barras de luminita. Fragmento do pó das estrelas, destruindo o pilar. Barra de luminita, destruindo o senhor da lua. Esse é o fim do jogo do invocador. Se você gostou do vídeo ou te ajudou em alguma coisa, deixe o valeu para o seu comentário aparecer entre os primeiros comentários e com uma cor um pouco diferente dos outros. E lembre-se aí, ativa o sininho do MIMACENHA! MIMACENHA!